Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A COBRANÇA DA FALTA A CIDADE NO BRASIL 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 Autorizado Olha só Defende como pode a equipe de Aroeira 1x0 Caladinho É mais um de Caladinho 2x0 Complica a situação de Aroeira Agora tem que fazer dois para empatar Situação complica Agora para a Aroeira que precisa fazer dois gols Para empatar a partida Agora vai para o tudo ou nada Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come Escanteio para o time de Aroeira Continua agora 2x0 para Caladinho E dá tiro de meta Não deu escanteio não, deu tiro de meta Mais uma vez um grande perigo para o time de Aroeira 2x0 Caladinho TV Imagem de Caetano A nossa TV na internet Você está acompanhando alguns lances de Caladinho e Aroeira Pelo campeonato feminino de Pingo d'água O time de Aroeira O time de Aroeira se encontra muito nervoso Cada minuto que passa Mas se complica o time de Aroeira E aí agora perde a oportunidade de diminuir Continua Caladinho 2x0 Aroeira 0x0 O time de Atoia O time de Aroeira O time de Arock O time de Aoyira A comprime daqui A paz E aí, Fomega! Passa muito próximo do gol aí, mas continua caladinho, 2 a 0. E aí, Fomega! E aí, Fomega! E aí, Fomega! 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 Vitória de Caladinho, 2 a 0 Caladinho classificado Muito bem, Telenautas da TV Imagem de Caetano, a WebTV que cobre o futebol feminino Estamos aqui ao lado de Alessandra, do Caladinho, que venceu a Arueira por 2 a 0 Vai falar aí como foi essa partida e quais são as pretensões do time agora que já está classificado para a semifinal A gente pretende focar mais no jogo, no próximo jogo, que não tem nada a ganho E, sei lá, ganhar as próximas partidas para a gente ser campeão Muito bem, nós percebemos aí que o time de Arueira é um time bom, né? Tem qualidade, mas eu percebi que elas já estavam muito nervosas e vocês souberam administrar, né? Sim, a gente já sabe um pouco da estratégia de jogo deles E a gente estudou um pouco e entrou em campo focado, que é o que importa, né? Com toque de bola, para vencê-las É isso aí, futebol é jogado, né? Então, muito obrigado Essa é mais uma cobertura do campeonato feminino aqui de Pingo d'Água Onde Caladinho venceu por 2 a 0 o time de Arueira Onde Caladinho venceu por 2 a 0 o time de Arueira Onde Caladinho venceu por 2 a 0 o time de Arueira Onde Caladinho venceu por 2 a 0 o time de Arueira Onde Caladinho venceu por 2 a 0 o time de Arueira Onde Caladinho venceu por 2 a 0 o time de Arueira Onde Caladinho venceu por 2 a 0 o time de Arueira Onde Caladinho venceu por 2 a 0 o time de Arueira